Os Morenos de Goiás, no swing do forró Alô Brasil, olha os Morenos de Goiás chegando aí, tá com o pau, sou o voleiro Deixa, 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 eu beijo a você, vou te dar carinho e muito prazer E quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa, toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa, toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Os Morenos de Goiás Alô meus amigos oscalunas.com, aquele abraço garoto Deixa, 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 eu beijo a você, vou te dar carinho e muito prazer E quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa, toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa, toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Música Música Os Morenos de Goiás no Swing do Morró Ô, tribão, olha os Morenos de Goiás chegando aí No volume 1 Hoje vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, ô mudão de solidão Juro que me arrependi, basta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Juro que me arrependi Basta você perdoar, não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Oh wow Música 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 Os Morenos de Goiás, no swing do forró Alô, meu amigo Jesse dos Teclado, aquele abraço dos Morenos de Goiás Deus, eu tô sofrendo calado, minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida, estou numa estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico, só sofrendo na cidade Você e minha outra metade, tenho medo de morrer Vote amor, vote pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu, não podemos separar Vote amor, vote pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu, não podemos separar Deus, eu tô sofrendo calado, minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida, estou numa estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico, só sofrendo na cidade Você e minha outra metade, tenho medo de morrer Vote amor, vote pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu, não podemos separar Vote amor, vote pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu, não podemos separar Os morenos de Goiás No swing, no swing Oh meu amigo, cuidado com o pé de pano Tá passando por aí, ó Eita Viver, executa, dou escapulida E pula o muro pra ir namorar Devagarinho que nem pé de pano Nem cachorro bravo escuta eu pisar E pra vizinha só dou um sinal Ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito eu vou passando a mão Só tem que ser é devagar Tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe Enquanto ele não descobre Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Só tem que ser é devagar Tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe E quando ele não descobre E quando ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Os Moretos de Goiás Viver e executa eu dou uma escapulita E pula o muro pra ir namorar Devagarinho que nem pé de pano Nem cachorro bravo escuta eu pisar E pra vizinha só dou um sinal Ela me espera lá no seu portão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha Eu com muito jeito eu vou passando a mão Só tem que ser é devagar Tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe E quando ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Só tem que ser é devagar Tem que ser pro maridão não escutar Ninguém sabe E quando ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Minha mulher lá em casa dorme Minha mulher lá em casa dorme Para mim Um me afra tabii O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Os Morelos de Goiás, no Suíme do Forró Eu não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando, querendo te ver Ai, ai, ai Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Os morenos de Goiás No swing do forró Ontem ela me ligou E chorou E chorou de soluçar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora perceber Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Aquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você não me ouviu E por aí sem rumo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar Meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Já tem alguém No seu lugar Os morenos de Goiás Eu me lembro Aquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você não me ouviu E por aí sem rumo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar Meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Já tem alguém No seu lugar Já tem alguém No seu lugar Já tem alguém No seu lugar Os morenos de Goiás No swing do forró Alô galera de Poeiras Goiás Aquele abraço Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver Aí você vai ver Que dorme com o cara errado E te deixar na mão Depois de ter transado Ainda realiza Suas fantasias Os Morenos de Goiás Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado E te deixar na mão Depois de ter transado Ainda realiza Suas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado E te deixar na mão Depois de ter transado Ainda realiza Suas fantasias Os morenos de Goiás No swing do forró Música 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 Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Eu serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não faz sentido Sou barco perdido, no mal de tristeza, sem o ver de ser Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate meu cansaço, ilumino meus passos, pelo amor de Deus Os Moretos de Goiás Sem você comigo, a vida é cartigo Tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito, impede eu dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Eu serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não faz sentido Sou barco perdido, sou barco perdido, no mal de tristeza, sem o ver de ser Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate meu cansaço, ilumino meus passos, pelo amor de Deus Mate meu cansaço, ilumino meus passos, pelo amor de Deus Meu cansaço, ilumino meus passos, pelo amor de Deus Eu serei o meu cansaço, pelo amor de Deus Eu serei o meu cansaço, pelo amor de Deus Eu serei o meu cansaço, pelo amor de Deus